caríssimos irmãos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal mais uma vez o exército de Nossa Senhora se encontra através da internet no Brasil e no mundo mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje do dia 26 de fevereiro de 2022 dada para o vidente Ivan Dragicevic queridos filhos rezem por todos os filhos que estão sofrendo decidam-se pelo bem e lutem contra o mal e o pecado pegue sua arma a oração e vamos rezar juntos para que possamos derrotar o mal Satanás e para que uma era de paz reine é por isso que acompanho vocês há muito tempo para encorajá-los e confortá-los nesta caminhada obrigada por terem respondido a minha chamada essas foram meus queridos irmãos as palavras de Nossa Senhora nessa data transmitida para Ivan em Medjugorje a vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas que em nossas necessidades os dirigimos mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó Virgem gloriosa e bendita ó Maria Imaculada Medianeira Universal de todas as graças rogai por nós Salve Maria Maria Imaculada Medianeira Maria Imaculada Medianeiraโf O que é isso?